A negritude para nós é uma salvaguarda dos nossos valores culturais. Nós temos de aceitar que outras civilizações têm culturas, umas mais fortes do que as nossas. Nós temos de aceitar que há outros valores, não sejam os nossos. Por isso mesmo, nós temos de ordenar o nosso ambiente, a nossa mente, a nossa casa, para podermos receber os valores culturais de outras civilizações, sem perdermos a nossa base de sustentação. Melhores discursos do presidente fundador da UNITA, Jonas Malheiro Savimbi. Em primeiro lugar, o MPLA tem administradores incompetentes, corruptos, é porque já é do domínio público, que os dirigentes do MPLA desviam fundos que colocam nos bancos no exterior, portanto, são fundos que fariam um trabalho mais positivo para o povo angolano. Portanto, há uma incompetência, isto é um fato. Vários inscritos aqui do canal pediram para mim fazer uma seleção dos melhores discursos do Jonas Malheiro Savimbi. Então, fiz uma pesquisa, juntei os melhores discursos do Dr. Jonas Malheiro Savimbi para partilhar com todos vocês. Dr. Jonas Malheiro Savimbi era um homem muito inteligente. Os seus discursos antigos, até hoje, são muito partilhados na internet, minha família. Só para vocês terem noção, os discursos do Agostinho Neto, minha família, não são assim bem partilhados até hoje, minha família. Mas os discursos do Jonas Malheiro Savimbi até hoje ainda são virais na internet, minha família. E neste vídeo de hoje, eu vou partilhar com você os melhores discursos do Jonas Malheiro Savimbi. Então, fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês, o vosso boy Henrique Estresse para mais ouvir o nosso canal. Pessoal, quem não está inscrito, subscreva no canal e deixa o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Jonas Malheiro Savimbi é um dos maiores políticos e filósofos que este país já teve. As suas frases, até hoje, vivem na cabeça do povo angolano. Mas, minha família, no passado, o Jonas Malheiro Savimbi era visto como um terrorista, era visto como uma coisa do mal. Tudo porque o MPLA, o maior partido da roubalheira, fez uma campanha grande de assassinato de caráter contra o Jonas Malheiro Savimbi durante muitos anos, minha família. A história vai dizer a verdade. Muita gente aqui em Luanda, por causa de uma grande propaganda, pensava que o Savimbi era um animal. Eu sou 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 o vosso irmão. Eu sou o vosso irmão. Eu sou o vosso irmão. E eu tenho o meu destino. O meu destino está ligado ao vosso. O vosso está ligado também ao meu. Vários angolanos cresceram a acreditar que Jonas Malheiro Savimbi foi a pessoa que criou a guerra. Foi a pessoa que criou a instabilidade no país, minha família. Mas, nos dias de hoje, o povo angolano agora entende da história. Minha família, sabe que Jonas Malheiro Savimbi era apenas um patriota que queria uma angola melhor para todos os angolanos. Por isso ele disse, primeiro angolano, segundo angolano, terceiro angolano, quarto angolano. Minha família, acredito que todo mundo sabe que Jonas Malheiro Savimbi criou a UNITA do zero, minha família. E depois transformou a UNITA em um grande movimento de libertação deste país. A UNITA era uma das guerrilhas africanas mais temidas, minha família. Minha família, uma das coisas mais incríveis que o doutor Jonas Malheiro Savimbi criou nesse país foi um estado dentro do estado angolano, minha família. A famosa Jamba. E minha família não é qualquer pessoa que consegue fazer isso, minha família. Criar um estado dentro de um outro estado, minha família. Isso aqui é um grande feito do doutor Jonas Malheiro Savimbi. Minha família, se hoje nós vivemos essa pouquíssima democracia, este cheirinho de democracia, tudo graças ao Jonas Malheiro Savimbi, minha família. Porque ele foi um dos homens que lutou contra o estado de partido único, minha família. No passado, Angola parecia uma união soviética africana de um partido único. Mas Jonas Malheiro Savimbi com a UNITA lutaram e conseguiram a democracia. Mas esta democracia aqui era só no papel, mas na prática o MPLA ainda trabalha como se fosse um partido único, minha família. Mas isso aqui, naquela época, foi sim um feito enorme, minha família. Minha família, agora vamos assistir os melhores discursos do Jonas Malheiro Savimbi, minha família. As pessoas conhecem de si o homem político, o homem que passou mais de 30 anos na luta armada e conhecem muito pouco do seu lado humano. Ao longo destes 37 anos, teve certamente muitos momentos em que se sentiu desanimado, deprimido, se calhar até com vontade de desistir. Capaz de me dizer um desses momentos ou dois desses momentos que o marcaram definitivamente em que pensou, se calhar, até eventualmente desistir do que estava a fazer. Não, nunca pensei em desistir, isso não. Nunca aconteceu. Mas a verdade é que a minha vida constituiu, ou constituiu, o que é a vida de um homem nas minhas condições, altos e baixos. Custou-me muito, isto tenho de admitir, muito, mesmo muito, foi o massacre dos meus companheiros em Luanda, porque saíram de um âmbito da minha casa. Quando eu senti que, anunciado os resultados das eleições, haveria tensão no país, decidi convocar os meus colegas e enviar uma delegação para Luanda. Tive esse cuidado, até como se fosse ainda hoje. Eu pedi que aquele que achasse que não podia partir, desistisse. Eu posso lhe dizer, o Tô Valentim, que é o nosso secretário da informação, hoje, é o diretor do gabinete de acompanhamento da aplicação do protocolo de Lusaca, está vivo. Mas os outros, eu vou repetir exatamente o que disseram, o Titundo, o vice-presidente, disse que ele também tinha receio, que não queria partir para Luanda. Mas para me cobrir, só ele que podia me representar e partia, nunca mais o vi. O Salopeto estava mais otimista. Vamos partir também, porque é que os outros vão nos fazer mal. O Alicer, secretário-geral, dizia, também tinha medo, mas preferia partir. E partiram. Não só desapareceu, eu senti muito. Porque eu considero que um partido que não pode proteger os seus dirigentes, não está maduro. E sem que as pessoas dissessem diretamente, senti responsável pelas eleições, pelo resultado mau das eleições. Fraude, não fraude, não tivemos cuidado, devemos. O responsável último seria eu. Então não ouviu o porquê. Morrem os dirigentes. O responsável, sabe-me, você não ouviu o porquê. Este foi o período mais duro da minha atribulada carreira. Não quis desistir, mas depois estava paralisado. Vai-se fazer o quê depois? Portanto, considero que foi o ponto mais baixo da minha carreira política. E sentia-se ameaçado fisicamente, sentia que corria perigo de vida? Com certeza, porque até não fui eu que o disse. Foi o próprio governo do MPLA que publicou que o Sabino tinha sido morto. Também disseram que eu estava a ser tratado aqui. E dizia-me, quando vi o rei, a sua majestade, o rei A.C. II, em maio deste ano, ele disse que ele também esteve muito preocupado com a minha segurança, com a minha vida. Mas quando disseram que eu estava a ser tratado em Marrocos, então ele ficou convicto que eu não estava morto, estava salvo, porque eu não estava aqui. Portanto, houve atentados caracterizados contra a minha vida. Portanto, nós estamos a fazer propaganda. Mas pronto, é um passado que eu gostaria que não se repetisse, porque não se muda o curso da história matando uma pessoa. Afeta-se e no sentido negativo. 2. Discurso do Jonas Malheiro Savimpe depois de derrotar os russos e os rubanos. O nosso inimigo não é tão fraco como podemos pensar. O MPLA tem a administração que vigora agora no país, bem ou mal. O MPLA tem os petróleos que vão lhe dar dinheiro. E os portugueses empresários já estão a entrar para Angola em chusmas para continuarem a explorar. Vão dar o dinheiro ao MPLA. Sem os meios financeiros, nós podemos ter uma boa mensagem, mas podemos não conseguir levá-la até onde nós queremos. E o MPLA tem esse dinheiro que há de vir dos portugueses e há de vir também dos imperialistas que estão a tirar o petróleo. É uma força. Duas forças que o MPLA tem. O dinheiro e a administração. E não é preciso subestimar o nosso adversário. Temos do nosso lado algumas fraquezas, mas temos também muito mais vantagens. A primeira vantagem, e esta é insuperável, esta vantagem é histórica e inigualável. Nós fomos os únicos que combateram os russos e os cubanos. Ninguém mais. Bastou dizermos em Angola, quem é que correu com o cubano e com o russo? Todo mundo dirá a UNITA. Sim ou não? Sim. Essa carta ninguém tem. Temos uma carta, mas é preciso que seja bem explorada e convenientemente explicada. Só nós, os únicos em Angola e os únicos na África Negra que pegamos em armas, combatemos os russos e ganhamos. Combatemos os cubanos e ganhamos. Temos a segunda carta, é conhecermos exatamente qual foi o programa do MPLA durante 15 anos. E dizermos ao povo, vocês querem que se repita a governação do MPLA dos 15 anos. O povo não quer. O MPLA governou pessimamente o país. O Eduardo dos Santos tendo a falar em cabina, também estava a dizer ao povo para escolher. Eu estou convencido que ninguém lhe escutou. O que é que ele fez? Ele só destruiu as estradas, as pontes, as igrejas, as escolas, nem conseguiu abrir o comércio, criou a candonga, a corrupção, os vícios. Isto é que é o padrão da governação do MPLA. É dizermos ao povo, querem outra vez esse tipo de governo? O povo vai responder não. E nós diremos, temos um programa diferente. Votem em nós, e teremos uma Angola diferente. Temos também, uma outra carta que ninguém tem. Nós conhecemos o camponês, que representa 80% da população. O voto não vai se ganhar na cidade. O voto vai se ganhar no campo. É o camponês que vai colocar o próximo governo no poder. Temos de falar o Mbundo, o Chocue, Luchazi, Nganguela, Kimbundo, etc. Espiote é para irmos falar diretamente para o camponês. Estão a compreender? Está! Se formos a falar o português de Camões para o camponês, não entendemos. Estaremos em pé de igualdade com o Evelha. Francamente, até o Agostinho Neto, quando foi para a sua própria aldeia, estava a falar a tia do Agostinho Neto, pediu um intérprete para dizer, aquela velhota está a dizer o quê? E vocês precisam de aprender as línguas nacionais. É para vocês se equiparem para irem cantar em um mundo, em fioco, em fiote, nas aldeias, e transmitirem assim com cântico a nossa mensagem de libertação e de dignificação do homem negro. Assim, estaremos em posição superior. Senhor, temos uma outra carta. O Eduardo Santos e eu em combate público, ele já perdeu. E é o que vamos fazer? O Eduardo Santos fala em Luanda, também vou falar. Ele fala no Bia, também vou falar. Ele fala no Luena, também vou falar. Eu vou segui-lo constantemente. E eu quero constituir para ele um sonho permanente. Abre os olhos, eu estou presente. Dorme, eu estou presente. Eu tenho de lhe perseguir constantemente. Fala na rádio, também falo. Vai à televisão, também vou. Vai na sanzala, também vou. Até no momento em que ele comece a seguir-me. E no momento quando ele começar a seguir-me, a diferença, a distância que vai nos separar é entre a derrota e a vitória. Fica com ele a derrota e o MPLA e nós agarramos a vitória. 3. Depois do MPLA violar os acordos de Alvor. Se não...